Olá meus amigos, estamos aqui então para mais um vídeo, né? Pessoal, hoje no torneio do Mago Negro, duas partidas me chamaram a atenção. A do Cury e a do outro, que eu estou aguardando autorização ainda para fazer o vídeo, né? Mas foi uma partida sensacional com o Cury. Geralmente, quando a pessoa joga e no último lance, às vezes, deixa passar o ganho, ou deixa passar o melhor lance, a pessoa fala, poxa, ainda não evoluiu o suficiente, o que eu discordo totalmente. Porque para chegar naquele ponto de vitória, tem que ter um conhecimento muito bom. Pode ver que um jogador mais fraco, ele não suporta segurar o mestre de jeito nenhum. Então, quando você começa a segurar e manter uma igualdade até o meio-jogo, passando do meio-jogo, é sinal que você está evoluindo, né? Então, eu fiquei muito feliz com essa partida com o Cury, porque eu senti a evolução. Se vocês pegarem a partida do Cury há seis meses atrás e hoje, é outro jogador, né? Vamos ver essa anarquia, como é que foi. Veja, eu saí, ele veio, eu já anarquizei aqui, né? Ele foi e aqui eu fui para tirar a minha peça ruim, voltar, ele veio e eu ataquei normalmente, né? Aqui eu preparei uma anarquia para o Cury, né? Eu joguei para chamar, né? Para chamar. Aí, vai lá, olha. E esse lance parece que é bom, Mas esse lance aqui seria uma bucha, porque dá lá, olha. Veja, se ele tomar aqui, você toma duas, ele toma, né? E eu quero, aí com certeza eu quero, é... Brancas, né? E se ele tomar, por exemplo, para cá, você toma as três. E se ele tomar para cá, olha. Você joga, ele toma, você toma as três em dama, ele toma, Você toma para cá, enfim, triste de amor, né? Mas, rapaz, o homem, quando eu joguei cá, não quis saber disso, não. Ele jogou, aí eu joguei. Esse é o ponto da partida. Veja que interessante, pessoal. Se ele joga, eu jogo. Veja, se ele ataca, eu jogo lá, olha. Toma, toma. Toma, agora, qualquer lance que ele der, se ele jogar para cá, eu dou as duas lá, olha. Né? E se ele jogar para cá, por exemplo, eu dou as duas cá, olha. Né? E fica complicado. E na primeira vez que eu joguei, né? Se ele simplesmente joga cá, olha. Né? Eu teria a oportunidade, né? De dar, ele toma, tomar as duas. Ele vem cá, olha. Né? E aí você tem até uma brincadeira aqui, né? Por exemplo, de jogar cá, ó. Né? Por que jogar cá? Porque se ele matar, ó, né? Ele é obrigado a tomar lá. E você sacrifica e dá lá cá, ó. Aí ele vem cá para... Pois lá, você já vai, deve dar empate. Mas é uma brincadeira saudável, né? Então, veja, eu acredito que ele ficou com medo dessa sequência aqui, ó. Né? Agora, o que que ele pensou com certeza? Se ele joga cá, né? E eu pego, ao invés de trocar, eu jogo cá. Aí ele joga aqui. E quando eu jogar lá, eu não vou ter o tempo. Eu acredito que foi isso que ele pensou. Veja. Eu vou jogar e não tenho tempo. Eu tenho que fechar. Aí ele vem. Eu jogo. Ele ameaça. Dá uma, duas. Eu fecho. Ele vem. Eu jogo. Ele joga com ganho, ó. Prendendo minhas peças todas. Eu acredito que foi isso que ele mais ou menos pensou quando ele jogou cá. Se eu desse esse lance, né? Eu ia ficar aqui em palpos de aranha, ó. Porque com um ataque aqui, né? Então, o que que eu teria que fazer aqui? Né? Eu vou ter que jogar esse daqui. Né? Veja, fica complicado do mesmo jeito, ó. Ah, joga cá. Joga lá, ó. Joga cá. Joga cá, ó. Ou joga já direto cá, né? Talvez é mais forte ainda. Então, veja bem. Eu ficaria aqui fraco, né? Se eu dou um lance qualquer. Então, só teria troca. O que que ele pensou? Que eu venho, se eu fizer isso daqui agora, ó. Ele ataca, né? Eu vou, toma, toma. Ele vem. Se eu fizer isso agora, olha que interessante. E dá. Ele arma a morte da dama, ó. Então, veja que tá interessante. Né? Mesmo que dê aqui e jogue, ó. Ainda tem uma anarquia dessa, ó. Não pode dar uma, toma duas. Né? E se vem ainda, tem uma anarquia dessa, ó. Se der, ainda perde. Né? Se trocar aqui, empata na hora. Né? Então, veja que, por exemplo, se jogar a caça, se quiser empatar, é só daqui, ó. Né? Então, não adiantava essa dama. Aí, eu peguei e fiz a dama normal. Né? E eu tô aqui, é, focado. Veja, eu tô focado aqui. É, que ele, é, por exemplo, que ele vai jogar pra cá, ó. Ou jogar cá, ó. Eu falei, porque quando eu atacar lá, ele vai ter esse daqui, ó. E provavelmente isso daqui é empate, ó. Provavelmente isso daqui pode empatar. Né? E aí, eu fiquei focado nisso, né? E é claro que ele pegou quando eu ataquei, depois que eu vi que ele tinha esse ataque e não mais esse, né? E aqui, ainda, eu pensei que ele fosse fazer isso daqui, ó. O que que... Deixa eu ver. Ah, é, isso daqui, ó. Eu pensei que ele fosse fazer isso, ó. Né? Tomás, se viesse pra dama, ó. Né? Então, na minha concepção, ele faria uma anarquia dessa. E aí, depois que eu vi que ele tinha esse daqui. Mas vamos voltar lá. Vamos voltar nessa posição pra vocês verem como que damas é interessante, pessoal. Então, vamos voltar. Ele deu aquele lance pra que eu desse esse. Aí, ele viesse. Aí, quando eu viesse cá, ele atacaria e eu não teria tempo. Perfeito? Vamos inverter os lances do Guri pra ver como que dá isso? Veja, eu tenho um vídeo que chama G1H2. Que é o mesmo B8A7. Esse é um dos lances mais complexos do jogo de damas. Geralmente, quando você joga a peça B8A7 ou G1H2, é um mau lance. Geralmente, os mestres dão esse lance porque tem que ter muita profundidade. Então, veja que interessante que é a coisa. Se preta joga cá, branca não pode dar esse lance. Por que que não pode? Por causa desse daqui, ó. Até eu falei pra ele que eu esperava ir ameaçar o golpe, né? Aí, dá lá, ó. Dá aqui. E eu quero pretas. E eu quero pretas na posição. Então, o lance do Guri, o lance do Guri seria esse. Se eu jogar aqui, veja, se eu jogar aqui, aí sim o lance. Olha como que é diferente. Aí, esse lance se torna necessário. Que é um lance de tempo. Eu não sei se eu tô conseguindo passar pra vocês aí. Esse lance, geralmente, é isso que ele pede. É tempo. Aí, veja, ó. Se vai, vai cair naquela mesma linha, ó. Né? Vai cair na mesma linha, ó. Veja, a mesmíssima linha, ó. Com ganho, né? Então, quando joga K, veja a diferença. Quando ele jogou lá, ele me deu a opção da troca. E enfraqueceu lá a peça C7 dele. Se ele inverte e joga K, ele me impede do mesmo jeito de dominar F4. E, basicamente, me deixa com uma opção A1, B2. Que é o que ele gostaria. Mesmo que eu jogue K, ó. Mesmo que eu jogue uma anarquia dessa. Ele ataca. Eu jogo, ele toma. Eu dou, ele toma. Eu tomo duas. Ele toma e eu tomo. Ele dá pra trás, ó. E eu quero pretas. Aí, eu quero pretas, né? Então, veja. Tá numa posição aqui, muito confortável, né? E se também, ele poderia fazer isso daqui, ó. Né? É dar. Né? Veja bem. Dá, olha. E poderia dar. E dá, ó. Em caso de perigo, ó. E dificilmente vai dar ganho isso, a hora que sacrificar aqui e fazer dama, né? Então, mesmo que eu dou esse lance, ele ainda sim teria lances como esse, por exemplo. Veja que a partida tomaria outro rumo, né? Eu poderia trocar, ele poderia jogar, ó. E aí vai. Seria outra partida, né? Então, veja, pessoal. Como você tem que ter a malícia do jogo. Veja, você dá esse lance. É uma coisa, B8, A7. E você dá o lance, é 5, T4. Quando joga, dá o B8, A7, é bom. Entendeu? Seria um lance de mestre. Né? Então, eu quis fazer isso pra vocês sentirem a dificuldade que é quando você cria, né? Então, o que me impressionou é que o Kuri, ele segurou a posição até aqui. Mesmo que ele não tenha visto esse lance, ele jogou aquele com a percepção que teria que esperar um lance mais. Mas, mesmo ele jogando um lance antes, ele teve a percepção do lance. O que me deixou feliz. Ou seja, é uma evolução materializada, tá? Hoje, Macilom também me deixou feliz, que foi campeão, falou que graças ao nosso canal, né? Então, não importa o que você conhece de damas, nada substitui o raciocínio, tá? Então, essa partida com o Kuri hoje, pra mim, foi um presente, né? Então, a partida continuou, como vocês viram aqui. Aí, eu fiz a dama lá. Aí, ele veio. Trocou, né? Eu joguei, ele jogou. Aqui, eu tinha que ter dado o tempo, ó. Opa! Aqui, eu tinha que ter dado o tempo, ó. Agora, esse tempo não levaria a nada, porque ele poderia jogar cá, ó. Mesmo que eu jogue lá, ele toma, eu dou as duas, ou toma pra lá ou pra cá, tá empatado, né? Então, eu vi que se eu desse o tempo, a não ser se ele jogasse cá, ó. Né? Se ele jogasse cá, aí seria diferente. Aí, eu jogo. Aí, ele jogaria, né? E aí, eu jogo cá, ó. Ele joga lá. Eu jogo, e nem esse lance ele não tem. Por quê? Porque aí, eu tomo duas aqui, ó. Aí, veja bem, ficaria ele em palcos de aranha. Mas, com certeza, com certeza absoluta, se eu dou esse tempo aqui, quase que com certeza ele vai entrar cá. Né? É quase que certeza que ele iria entrar aí. Né? E não teria muito o que fazer. Ok? Meus amigos, é isso aí. Parabéns, a Mestre Cury ficou em quarto lugar, né? Gostei muito da partida. E ver essa evolução aí, né? Macilom, Marques, José Teixeira, o Cury e outros, né? Inclusive, o Milton, né? O Milton tá crescendo também. Daqui a uns dias, tá dando trabalho. Né? Então, a gente fica muito feliz, porque não é um trabalho em vão. Né? A gente procura aqui passar como raciocinar. E quantos mais elementos você tem pra raciocinar, mais fácil você vai raciocinar. Ok? Aquele abração, então, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Ah, pessoal, e não esqueçam do like, né? E se você não é inscrito no canal, por favor, vamos se inscrever no canal. Vamos ajudar o canal aí, ok? Aquele abração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aquele abração e até o próximo vídeo.